Para presidir a Comissão Especial, havia diferentes nomes interessados. O deputado Marcelo Ramos foi eleito ontem por 40 votos. O deputado está aqui comigo hoje, essa manhã, para falar sobre esses próximos passos da análise da proposta. Bom dia, deputado. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Câmara hoje. Bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês. Deputado, como é que o senhor compara essa etapa de análise na Comissão Especial em relação à etapa na CCJ no que diz respeito à disposição para a votação dos deputados ao clima na Comissão? Essa é uma etapa muito mais dura do que foi a etapa na CCJ. A CCJ avaliava apenas a admissibilidade constitucional da proposta. E como é uma proposta de emenda constitucional, a única possibilidade de uma emenda constitucional ser inconstitucional é se ela contrariasse uma cláusula pétrea. Então, era muito difícil encontrar um argumento consistente que inadmitisse o projeto já na Comissão de Constituição e Justiça. E, ainda assim, o processo foi bastante difícil. Eu, inclusive, agi intensamente lá para conseguir construir um acordo, fazendo alguns ajustes na proposta, porque o fato é que nem o governo tem voto suficiente para aprovar e nem a oposição tem voto suficiente para derrubar. São os partidos do centro que vão decidir se a reforma vai sair ou não e qual reforma vai sair. Já na Comissão Especial, superada a admissibilidade, o debate é de mérito. Então, agora nós vamos analisar cada proposta. Se tira ou mantém as mudanças no benefício de prestação continuada, se tira ou mantém as mudanças para professores, se tira ou mantém as mudanças para trabalhadores rurais, então o debate tende a ser muito mais duro. No entanto, eu quero crer que uma condução moderada, com diálogo, respeitando o papel democrático da oposição, mas deixando claro para eles que esse papel tem que ser exercido nos limites do que determina o regimento e deixando claro para eles de que o regimento determina que um projeto que chega na comissão precisa ser votado e será votado, eu acho que nós vamos chegar a um debate duro, mas que irá contribuir com a construção de uma proposta que alcance a maioria, como bem disse o presidente, na matéria anterior e o Brasil sairá desse processo sem traumas, com ajuste fiscal e com condições de voltar a crescer e dar oportunidade para 13 milhões de brasileiros que hoje estão no desalento do desemprego. O senhor classifica, então, a sua condução como moderada, como presidente da comissão. Já começaram as conversas com os partidos de oposição e com os partidos mais ligados ao centro? Na verdade, talvez até isso que tenha me alçado a condição de presidente, porque, como você disse, muita gente queria e eu que não pedi para ser, acabei virando o presidente. E eu apostei nos trabalhos na CCJ na moderação num ambiente que era de radicalismo, de tentar fazer a bancada do governo entender que sem um processo de diálogo, sem um processo de diálogo tolerante, nós não conseguiríamos aprovar nada. Acho que isso me credenciou a presidir a comissão com o respeito de todos. Eu tive o apoio da esmagadora maioria dos líderes, inclusive a simpatia dos líderes do PCdoB, do PT, do PSB, do PSOL, a quem eu quero, inclusive, agradecer esse gesto. Então, acho que a gente vai com moderação, com diálogo, mas com a firmeza necessária para que o Brasil saiba que a proposta será colocada em apreciação. Deputado, vai haver subrelatorias? É possível? Isso é importante para essa análise do processo? Você está pensando nessa hipótese que foi uma sugestão, uma ideia aí do presidente da Câmara? Como eu lhe disse, não foi algo que eu planejei ser presidente. Eu fui comunicado pela imprensa às 10h30 da manhã, depois da coletiva do presidente, e às 11h já fui eleito presidente. Então, eu não tive tempo ainda para certo planejamento. Até por isso, eu não vou para o meu estado esse final de semana, vou para um compromisso em São Paulo, volto para cá, para Brasília. Na terça-feira, marquei uma reunião com o deputado Silvio Costa Filho, que é o vice-presidente, e com o deputado Samuel, que é o relator, para nós definirmos essa questão de subrelatorias e também do cronograma de trabalho para nós fazermos todos os esforços para cumprir o prazo determinado pelo presidente Rodrigo Maia. Todo mundo me pergunta qual é o prazo para votação. O meu prazo é o prazo do presidente da casa. O presidente Rodrigo Maia disse que quer votar em julho, eu vou trabalhar para votar em julho. Ok. E o senhor, então, acompanhou o debate na comissão, na CCJ, já está acompanhando, se não é, de agora, e já se posicionou sobre isso, sobre pontos específicos da reforma, já sobre o mérito dela até agora. Quais seriam esses pontos que o senhor já gostaria de deixar claro como da sua avaliação pessoal? Eu sei que tem alguma coisa relacionada à questão dos professores, por exemplo. É um ponto que poderia ser, o senhor pretende trabalhar para retirar ou modificar da reforma trazida pelo governo? Eu penso que tem alguns temas que já tem uma maioria constituída contra a mudança, que são aqueles temas em que os partidos do centro assinaram um documento manifestando-se contra as mudanças. Benefício de prestação continuada, que é o benefício pago para idosos e deficientes de baixa renda, as regras de aposentadoria rural, o regime de capitalização puro, como está lá, e a desconstitucionalização total da questão da Previdência. Me parece que, independente da minha posição pessoal, esses temas, será muito difícil ao governo superar essa posição já afirmada pelos partidos de centro. Eu tenho severas restrições jurídicas, técnicas e políticas em relação à ideia de que a reforma aprovada para o regime geral dos servidores da União tem aplicação imediata para o regime próprio dos servidores da União, tem aplicação imediata para os regimes próprios dos servidores de estados e municípios. Eu entendo que isso fere o sistema federativo, que é uma cláusula pétrea da Constituição e que, portanto, cada estado e cada município que tenha que aprovar as suas regras na sua Assembleia ou na sua Câmara de Vereadores. No entanto, as minhas convicções pessoais, elas precisam, por esse tempo, ficar um pouco de lado para que eu consiga exercer a função de moderador desse processo, de magistrado desse processo. Portanto, a mim não cabe constituir maioria para aprovar o projeto ou para aprovar uma emenda ou para derrubar uma emenda. A mim cabe garantir que o projeto seja votado no prazo determinado pelo presidente e eu exercerei a minha função. Para isso, eu não posso ser o porta-voz de determinadas matérias porque isso contaminaria a necessidade que eu tenho de presidir com diálogo, ouvindo a todos e construindo uma proposta que seja o mínimo consenso entre os deputados, porque o mínimo consenso entre os deputados significa o mínimo consenso da população que a gente representa. Falar em consenso e por falar aí nesse movimento dos partidos de centro, que já assinaram esse documento como o senhor mesmo já se referiu, qual é a posição hoje do seu partido em relação ao governo e a proposta do governo, em especial? O meu partido já fechou questão num tema, que foi até uma pergunta que você perguntou e eu acabei não respondendo. O meu governo já fechou questão por uma questão histórica contra qualquer mudança para a regra de professores e professoras, em especial professoras, em que a proposta é muito dura, ela passa a idade mínima de 50 para 60 anos, ou seja, aumenta 10 anos sem nenhuma regra de transição. Então, nós somos contra, o PR é contra qualquer mudança relativa à aposentadoria de professores e professoras. A gente está falando aqui em fazer ressalvas para militares, para militares da PM, para guardas municipais, para agentes penitenciários, para policiais civis e não fazer ressalvas para professores. Essa gente que tem nas suas mãos o futuro do nosso país. Então, eu acho que os professores merecem um tratamento diferenciado. Agora, deputado, qual a divulgação desses números ontem pelo governo, essa calibragem aí para mais na economia com os pontos da reforma aprovados, na maneira como vieram? Mudou alguma coisa no clima? Olha lá, eu acho que nós tivemos ontem um movimento positivo e um movimento negativo. O movimento positivo foi o governo anunciar que, refeitos os cálculos, a economia prevista não é de um trilhão de reais, é de um trilhão e duzentos e quarenta. E o movimento negativo é o presidente da república dizer que se satisfaz com oitocentos bilhões. O presidente da república, cada vez que ele fala, ele tira alguma coisa da reforma. Ninguém desidratou mais a reforma do que o presidente da república. Eu queria sugerir até que ele não falasse sobre a reforma até o final, para que ela não desidrate tanto. Então, isso é ruim para o processo, porque parece assim. O presidente manda um projeto muito duro para a Câmara. As coisas que são duras, ele mesmo tira. Aí ele que mandou o projeto, é o bonzinho que tira as coisas duras e nós somos os maus que vamos ter que aprovar a reforma. Nós vamos aprovar a reforma não pelo governo, nós vamos aprovar a reforma pelo país. Nós temos compromisso com o país. Nós entendemos que a reforma com a calibragem necessária, ela é um instrumento fundamental para um ajuste fiscal sem o qual o Brasil não voltará a crescer. Quando a gente fala em reforma, a gente sabe que tem um sacrifíciozinho de todo mundo, de todo mundo, até das pessoas mais humildes. Precisamos ser sinceros com a população. Mas a gente sabe também que esse sacrifício, ele dá-se-á tendo em troca a possibilidade de retomada do crescimento e de geração de emprego e renda para 12 bilhões, entre 12 e 13 bilhões de brasileiros que não têm renda nenhuma. E eu estou falando só de desempregados formais pelo critério do IBGE. Se eu acumular empregados informais e inativos, eu estou falando quase de 50 milhões de brasileiros que têm renda zero. Então, às vezes, você faz um sacrifíciozinho com alguém que já tem uma renda para possibilitar que quem não tem nada tenha alguma coisa. É esse o grande desafio que nós estamos fazendo. Vamos enfrentar incompreensões, mas o homem público precisa ter coragem de fazer o que precisa ser feito pensando nas próximas gerações. Vamos só fechar aqui, relembrando e amarrando melhor essa questão da agenda dos próximos dias da comissão. Tem reuniões que você vai participar aqui em Brasília e na semana que vem não tem reunião da comissão, né? Não. Nós temos uma reunião aqui na terça-feira, pela manhã, com o vice-presidente, o relator e alguns líderes, pela tarde, com a equipe técnica do governo. Eu viajo quarta para o meu estado, porque a minha vida vai ser tomada um pouco por isso e eu preciso pedir permissão da minha esposa e dos meus dois pequenos de 6 e de 3 anos. O mais velho de 21 já não sente tanta falta, mas a de 6 e o de 3 ainda sentem muita falta e eu preciso pedir licença deles para me distanciar um pouquinho mais de casa, mas tenho certeza que eles vão entender que o que eu estou fazendo é pelo futuro deles, pelo futuro do país e pelo futuro de milhares de crianças como eles, que querem acreditar que o Brasil é um país viável e que pode voltar a crescer. Então, essa é a agenda. Aí não estaremos na semana que vem. No dia 7 já iniciamos o trabalho das reuniões deliberativas da comissão. Deputado, foi um prazer. Muito obrigada e sucesso lá na condução desses trabalhos. Muito obrigado. Até mais. Até mais.